Bora pra mais um dia de show com o cantor sertanejo Gaúcho Olha aí, eu comendo uma massinha com feijão no almoço, bom demais Pegamos a van Galera É a primeira parada no posto Ei, vocês não podem ver um posto na frente O show foi sabadão em Campinas do Sul, perto da cidade dos meus avós E olha aí, a gente chegou na cidade deles Porque minha avó tava preparando o lanchão da tarde pra gente Cachorro quente, olha só que beleza Eu aproveitei pra gravar um conteúdo com eles Vocês vão ver logo logo, só é um baita spoiler, tá? Aí eu me arrumando lá na casa deles, meus avós Olha a foto do meu avô, acharam parecido comigo? Galanzão, hein? Olha eu ajudando minha avó com a TV Muito feliz de estar aqui em Campinas do Sul, quero agradecer Aí dando entrevista pra Rádio Campinas, Rádio da Cidade Antes do show já no Camarim Aí eu e meu irmão no Camarim Somzão Começou o show, vamos embora E aí E aí